O ataque da Juventus, porque é possível que o Dybala jogue atrás dos dois. E até porque é um avançado que pede muito jogo aéreo, sobretudo, e por isso o Marco Baroni tenta aproximar o Txano. Vai ter no meio-campo Viviani, Cassata e também Chipsa, no ataque Daniel Tiofani, o capitão e também Zucchietos no ataque. Sportiel no baliza, três centrais, Galdaniga, Salamon e Capuano são os homens Bonucci, Chiellini e Decilho. Hoje a jogar à esquerda, são os homens do setor recuado, lembro que Alexandre de regresso após a lesão, árbitro António Gioa com Massimiliano. Uma vitória em Marassi contra a Sampdoria e depois o Chipsa, meio-interior-direito, com mais capacidade de chegada na frente. Jornada anterior a esta ao Sassuolo, pontapé livre-direto, bate Ronaldo, bola vai, olha para a baliza, simula que vai atirar. Dybala, remate de Dybala em golo! E que bela maneira de Dybala voltar aos golos, não vinha sendo titular nos últimos jogos e já não marcava a dez. Uma dezena de partidas que não marcava o atacante argentino, dois golos apenas esta temporada na Série A, faz aqui o terceiro. Ele esta época tem a particularidade até de estar a marcar mais na Liga dos Campeões, fez cinco golos na fase de grupos da Champions, agora o terceiro na Série A, Luís a quebrar um zoom de dez jogos sem marcar para a Juventus Dybala. Hoje já tem os três, Barzali está no banco, aliás acho que nem está no banco nesta partida, e Chiellini e Bonucci. Cristiano Molinaro é o tal jogador que passou pela Juventus entre 2007 e 2010. Ainda consegue ali apanhá-lo um pouco, o seu adversário, mas a jogada a poder desenvolver-se. Aí está Molinaro, centro de Cristiano Molinaro, ainda pode acontecer o pontapé, mas... Bem, Ronaldo para Dybala, domínio de bola com o pé esquerdo, era a combinação pela Ronaldo. Ronaldo procurava já Mário Mandzukic, era bem visto por CR7, mas vão cancel, mas aqui vai o de Chiellini, vai levantar a bola com o pé esquerdo. Não vai chutar mesmo. Acaba o terceiro lista da Juventus, Cristiano Molinaro, canto para a equipa da casa, e vai ser o segundo, não vai, vai agora Bonucci. E, cabeçada de Mandzukic, e depois é Bonucci, em cima da linha de baliza, a confirmar o 2 a 0 para a Jovem. Importante para o Bonucci também este regresso, porque ele teve uma lesão no turno zero contra a Lásio, que falhou os jogos contra o Parma e contra o Sosuolo, e também não tinha jogado contra a Atalanta na iluminação da taça, quando aí o Vênus foi eliminado com o 3 a 0 que tinhas falado, que o Cristiano é dominante ali no lance com o Chipsa, cabeçada em direção ao segundo posto, e depois a bola é de volta. Três triunfos aconteceram nas três últimas jornadas. João Cancelo, sempre contra o... Também lá estão Bonucci e Chiellini, para lá em demandas o Quintos, e era mesmo para o 5, que está hoje aqui presente em campo em Turim, também em frente aos Juventus. Tira da grandária do Frosinone é Bartosz Salam. Série A. A juntar a mais 5 que tem na Liga dos Campeões. Ponta Pé de Donha, gostar de dois bons resultados nas últimas três jornadas, que a equipa de Marco Baroni, Bartosz Salamon, jogador polaco, do setor recuado, ali está ele a ponta Piar. Está a ganhar um pouco mais de confiança também, nesta saída. Marco Baroni também passou por lá. É o Frosinone com a cabeçada para fora do ponto de lança. Daniel Ciafani. Isto é que é um perigo. O Ciafani de cabeça é muito forte. Aqui é... O cruzamento nem tem que ir muito tenso, é levantar. E o Luciano volta a ter essa agilização para jogar com o pé direito, mesmo sendo preferencialmente canhoto. O cabeçamento ali não era muito fácil para o ponto de lança, mas mesmo assim, o Ciafani, que é o maior goleador da história, 75 gols pelo Frosinone. Falta sobre o Ronaldo, agora trabalhou o banho. Obrigado àquela travagem, Viviani. Mas ainda segue este ataque do Frosinone, cruzamento para as... 20 na época, 18 na série A, e vai Ronaldo, ponta Pesce. Seja cruzamentos para o Manos, o Kitsch ou o Cristiano. Então, para já, a melhor agilidade ofensiva da Juventus tem sido pelo fronte direito, ou mesmo pelo meio. Agora aqui uma entrada dura, danificar o Tchano. O Emmer também não ficou famoso. O Emmer que já teve problemas esta temporada, com uma operação a tiroide. Afastou-o durante alguns tempos, e também por isso é que dizemos que o Betancourt jogou muitas partidas seguidas. E agora a coisa não está fácil. Um rebola para um lado, outro rebola para o outro. Já tinha um corte no joelho. Capuano a colocar-se à frente do pontapé de Ronaldo. Quedira, centro de Quedira, para as mãos de Sportiel. Trabalha rápido a equipa das Juventus, Cristiano Ronaldo. Aí vai Ronaldo, pontapé, mas... Ainda não acabou. Para a equipa visitante, Capuano. De pé esquerdo, aquela cobrança de Tchano. Se lança, não queixar-se. Bonucci, Chiellini. Insiste Chiellini. Quatro jogadores dos Juventus na interioridade, à espera de cruzamento. É feito por Manos Oquitos. Forma mais larga, pontapé da Cancelo. Certamente desta primeira parte. Mas é para o pé esquerdo. E quase o golo do Frozinone. Quase reduzia para 2-1, mesmo a fechar a primeira parte. O Viviani denunciou mais. E depois o Camilo de Tchano. Para enganar o Tchessny, depois foi o Tchano. A bola passa muito esproximo. Mesmo a arrasar. Desespero do Marco Baroni, ainda à segunda parte. Apesar das zebras, neste momento, estarem a correr mais rápido. Mas tem sido uma... Aquecimento por cima. Zampano. O cruzamento de Zampano. Tentava o cabeceamento. Gol da Nigga. Ver o que vai dar. Para já deu... O Dybala, perdendo a linha de passo, devia ter congelado mais a bola, mas não conseguiu. Corte de Embraer. Golos, não por passos para golo, ou por aquilo que trabalharam para os mesmos. Valeram 30 golos à equipa do Frozinone. Bentancur. Domínio de Bentancur. Mas manteve a posse de bola. Agora perde a seguir o Frozinone. Bote-se o golo de Ronaldo. Tira-lhe a bola. Subida de visão, porque aí o vento esteve na Série B. Um passo para Dybala. A cruzamento e tira ainda o jogador do Frozinone, Salomone. Tirando também o Ronaldo da possibilidade de fazer o seu golo para já esta noite. É ótima a inserção aqui do Dybala. Ainda a aguentar Dybala, Ronaldo, toque em habilidade, desce e o surpreender o Frozinone. Ronaldo já está a ver ao meio quem o acompanha. Passo de Ronaldo, quer ir. Águas mais altas, a equipa do Frozinone. Cruzamento de Golta-Niga. Marcou um na Champions e o golo que deu o triunfo na supertaça italiana. Manzo Kittes, Kittes, Manzo Kittes. Centro efetuado, corta de cabeça a Bartosz Salomone. Quem estava também nas suas costas, Giorgio Chiellini. A bola fica para o Frozinone. Manzo Kittes abre na esquerda, Ronaldo na direita. Passo de M. Hatchan. Não se entenderam. Agora é Manzo Kittes, Ronaldo e golo. Aí está o golo de Cristiano, que ainda faltava esta noite. 63 minutos. Ele fez um upgrade na celebração. Ele agora está a começar a fazer a máscara do Dybala. No salto do monstro madeirense. E vão 19 nesta liga italiana. Consolidando ainda mais a posição de melhor marcador do Campeonato de Itália. 21º golo da temporada. 19º nesta Série A para o monstro. No bom sentido, ali está ele no cartaz. Isto é um bom esticão do Bernardeschi, que liga com Manzo Kittes. E o passo atrasado é muito bom. E o Cristiano antecipa-se ao golo da Nigga. Repara como o Cristiano vai aparecer nas costas do Salomone, que é traído pelo Bernardeschi. Centro de Ronaldo e quase o cabeceamento que era feito por Bentancur. Teria eventualmente razão o jogador da Juventus ao reclamar Canco, ao reclamar o desvio. Mas do lado do defensor do Frosinone. Quem me toca é o jogador do Frosinone, parece. Ana especulou e alegre de o entender. Ontem na televisão esta partida tinha anunciado que a Sportiel aproveita agora também o técnico Máximo Milano Alegre. Grande arrancada agora de João Cancelo. Cancelo. Bola não chegou, no entanto. Cassata. Lançando. Cassata vai sair da baliza. Para a cobrança deste canto, o Federico Viviani. Tentativa de cabeceamento. Depois a bola raspar um pouco ali. Na primeira volta, frente a esta mesma equipa do Frosinone. Agora um substitui o outro à passagem do Petsi Viviani. Não estava devidamente enquadrado para arrematar com o pé esquerdo. O cruzamento era para a entrada de cabeça de Embraer. Embraer Can. É quem vai a um encontro. Ainda deixa aquela bola Molinaro. Soco que o Tiano já tinha marcado há pouco e o Viviani está desesperado para marcar. Mas é mesmo o Tiano que remata. Para Molinaro. Aqui tem que ser para o Pinamonte. Mas o cruzamento não sai. E aí Olha só. E aí E aí E aí